A De Conto Iscas apresenta a nova Apache. A isca de hélice da De Conto para os grandes tucunarés ficou ainda mais eficiente e leve de trabalhar. A nova Apache oferece arremessos longos e seu novo equilíbrio permite o uso durante todo o dia de pesca. A Apache está pronta para o ataque. A nova Apache conta com uma tecnologia exclusiva da De Conto Iscas, que permite ao pescador a fácil troca da hélice. O sistema da nova Apache conta com uma porca que recebe o pitão, evitando assim o desgaste da estrutura interna da isca. A nova Apache está pronta para o ataque. E você?